Ah, é você? Conta como foi, conta como foi, seu aparício. Como foi o quê? Como o senhor pegou o tigre? Que tigre? Você não disse que esse cheiro era do tigre? Ah, sei, o tigre. O senhor ficou com medo? Eu, medo do tigre? Eu não. Ah, conta como foi, conta. Senta aqui que eu conto. O que é isso? Cajamanga, tire sim o papai ver. Isso vai te fazer má, hein? Não faz mal, não. Conta, seu aparício, conta, o senhor entrou na jaula. Claro, as feras têm sempre medo de pessoa corajosa. Assim como eu. Eu entrei na jaula, o tigre olhou pra mim, eu olhei pra ele. É, e depois? Ele fez uma careta pra mim, eu fiz outra pra ele. Ele veio subindo, subindo, cheirou, não gostou, foi embora. Mas que é isso? Quando é que você vai deixar de contar mentiras à minha filha? Eu já não disse que não quero você perto dela. Vive metido com aqueles bichos sujos, catinguetes, e vem pegar na minha. Afaste-se dela, ouviu? Está vendo? É sempre assim. É só você que não implica comigo. Eles já andam falando até que eu sou seu noivo. Mas, de quem eu queria ser noivo mesmo, de verdade, girafa? É dessa aqui, olha. Hum? Mas seu pai, hein? Seu pai é de maior... Há dias passados na vida, como folha que o vento levou. Vai o tempo na sua corrida, sem saber que a saudade ficou. Vai o tempo na sua corrida, sem saber que a saudade ficou. Quero bem a lua de prata, fico triste quando é noite escura. É de noite que mais me maltratam. Não é possível. Esse camarada disse que saquei a casa da sogra. Que desacorda! É de noite que mais me maltratam. A saudade da minha loucura. Vivo triste, sofrendo de amor. Ai, o meu é sem. A saudade... Ele cante os meus nervos estranhos. E o senhor não vai tomar uma prazer? Por que está virando uma bagulha? Eu vou acabar com esse ruxo novo desafinado. Fica aí com seu garçom. Cadê, papai? Eu só sei que sofro por ela E que ela não sofri por mim Há dias passados na vida, Como folha que o vento levou Vai o tempo na sua corrida. Abra! Não tem mais o que fazer. Não sabe que os outros querem dormir? Eu estava... Nem mais um pio. Pare de tocar. Ou então sou obrigado a pôr no olho da rua. Isto aqui é uma pensão de respeito. Eu toco a hora que eu quero E quero ver você pôr no olho da rua. Você não é... Isto aqui é o mesmo? Ninguém falou que você... Não tem mais o que fazer. A CIDADE NO BRASIL 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 Não amola, vamos embora. Não, não foi, isso aí vai dar gaios. Vai dar gaios, coitadinho, vamos ver. Não vai empurrando o gão, hein? Eu não falei? Tem o gaios. Também, por que você foi falar infinitenciária lá dentro? Resultado, ofendeu todo mundo. Ah, eu tô essa minha reputação estragada. Não, não, não. Funda, não. Então os senhores se enchem de cachaça e se acham no direito de perturbar a tranquilidade alheia e produzir ferimentos em terceiros, não é? O seu nome? Mas logo eu, doutor, tanta gente aqui vem logo... Você mesmo! Como se chama? Aparício Boa Morte. E o senhor? Valério Quinterla, o seu criado. Muito prazer. O prazer é todo meu. Ei, o que é isso? Deixe-se de gracinhas. Quantas entradas já teve na polícia? Entrada nenhuma, doutor. Eu só passei pra porta e, ó, é assim mesmo, bem de longe. Mentira! Você tem cara de vigarista. Tenho, é. Tenho, é. Tenho, sim. Doutor, o negócio é o seguinte. Eu levei o meu amigo Aparício no cabaré onde eu trabalho. Eu sou pianista. Ele chegou lá e achou o ambiente de penitenciária. E é. Cala a boca! Isso não interessa? Doutor. Oi. Que horas são, hein? Quase duas horas da madrugada. Puxa, como é tarde. Amanhã eu tenho que estar cedinho no serviço. Doutor, eu só desculpo eu não poder ficar mais aqui com o senhor, viu? Até logo. E aí, que brincadeira é essa? Onde é que você ia? Eu ia pra casa. Eu tô com sono. Nunca deitei tão tarde. Muito engraçado. Muito engraçado. Você não sabe que está preso? Mas preso porque eu não fiz nada. Não fez nada, mas está preso. Se querem dormir, podem ir dormir no xadrez. E só sairão daqui quando eu quiser. Leve os três. No xadrez eu não posso dormir, porque eu só me ajeito na minha cama. Para outra vez, não se metam em farras. Saiam! Saiam todos! Nós vamos dormir no xadrez e o que nós vamos falar na pensão? Vamos dizer que nós passamos a noite... ...chambrando. Vamos! Vamos embora! Não sei que diabos de manchas são essas. E ela se coça toda. Parece uma infecção. Está doendo muito, Aninha. Isto aqui deve aliviar. É tal com o boricado. O que será isso, hein, dona Emengar? Como coisa que o senhor não soubesse. E eu? Então, o senhor não está vendo que isto só pode ser coisa do seu aparício? Do aparício? É, sim. Ele anda cheio de micróbios. Deve apanhar uma porção de doenças esquisitas lá daqueles bichos do jardim zoológico. Depois vem aqui para a pensão, brinca com o Aninha. Não inventa coisa, mulher. Cala a boca! A senhora está com a razão. Claro! Quando o miserável chegar, vai se ver comigo, hein? A senhora está com a razão. Espera a brickiatra. Olá! Legal! Olá! 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 A CIDADE NO BRASIL Quem? O Aparício? Olha, olha, olha como ele se coça. Eu estou coçando, mas não é uma coceira. É purga. Você é um saco de infecções. Saco de o quê? De infecções. Você vai ter que ficar isolado. Eu acho até que vai ter que se mudar da pensão. Minha filha está doente por sua causa. A dona Féria? Que clara, a ninha. Você pegou nela uma doença esquisita. Está gemendo. Cheia de manchas. Eu acho até que ela vai morrer. É? Chega pra lá. Mas o Aparício não está doente? É o que você pensa. Vai ver a minha casa. Ela está passando muito mal. Vou agora mesmo, padrinho. Obrigado. Eu também vou. Não vai não. Não? O que você vai fazer agora mesmo é um exame de saúde. Para ver que diabos doença você pegou na minha filha. Só ficará na minha pensão com o atestado de saúde. Mas eu não estou... Sem atestado, rua. Minha pensão é de respeito e muito higiênica. O que que deu no véio, hein? Atestado de saúde. Ele precisa mandar examinar a cachola dele. Eu estou doente mesmo. Ó, Aparício, não dá bola pra ele, não? Não. Claro. Então tá. Duas pra você e duas pra mim. Vambora. Vambora. Bom dia. Bom dia. Ô, bom dia. Tocada, hein? Vai, teste. Agora eu vou me desinfetar. Pai. Pai. Então, é grave? É. Tem certeza? Então é melhor chamar o médico. O que é que é? Eu sou quase médico. Claro. Há dois anos que repeto o terceiro ano de medicina, tem que saber alguma coisa. Então o que é, hein, Carlos? É uma infecção transmitida por um agente externo. Ô, diabo. Eu pensei que fosse o Aparício. Pois é. O Aparício mesmo. Ai, eu sabia. Então, o que é que tem que se fazer? Bem, antes de mais nada, a Ninha vai ter que tomar uma limonada purgativa. Ou talvez um óleo de rícino. Vou mandar buscar, ouviu? Depois, para fazer o tratamento adequado, eu preciso saber o tipo de micróbio que o Aparício passou para ela. Ele deve fazer um exame de saúde completo. Eu já disse isso para ele? Poderia ter um atestado de saúde? Ah, fez muito bem. Eu vou falar com ele. Depois eu volto. Vai, vai, vai. Não vai atrás do seu Gonçalves, não. Você não vê que ele é um ignorante, ô? Não, mas não está bom mesmo. Olha aí. O que é que tem a sua língua? Está igual a minha. Olha aí. Ah, bota essa porcaria para dentro. Eu estou sentindo que eu estou com febre. Está com febre coisa nenhuma. Não fica imaginando coisas. Imaginando não. Foi aquela bebida lá. Depois abriga lá no seu ambiente selecionado. A cadeia. O que é isso? As pulgas da cadeia que está acompanhando eu até aqui. Fala baixo. Como vai, Aninha? Mas é grave, é? E você acha que fui eu que... É uma infecção cutânea de fundo neurovegetativo, proveniente, quem sabe, talvez, de um rinoceronte ou de um elefante. Onde eu lavei o rinoceronte? O que é que eu tenho? Aninha, você é uma epidemia ambulante. Sou, é? Eu preciso de um exame do seu sangue sem demora. Será que eu ainda tenho sangue, doutor? Só vendo. Eu preciso desse exame sem demora, já lhe disse. Do contrário, eu não me responsabilizo pelas consequências. Ai, 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 ai. Ele já está cobrando a consulta. Você escutou o que ele falou? Que eu estou com rinocerontite aguda misturada com elefantite vegetativa. Ô, Apariche. Eu acho bom você fazer esse tal exame, hein. Ah, mas essas coisas custam dinheiro. Eu estou mais pronto do que bolso de vigário. Onde é que eu vou fazer esse exame? Será que você não arranjava lá no jardim zoológico? Sabe com quem é que eu vou fazer esse exame? Com vitilinário. É de manhã vou trabalhar. Com vitilinh нагhewasté o conflito de veuying. Com vitil esta YEAH. Com vitilinário. Irmântia, com vitil o que forwardeかamento de série. Legenda Adriana Zanotto